E aí, como é ter a mim como a sua irmã? É legal. Qual é? Você tem que me dar mais que isso? Eu sei lá. É bom. Tá bom. E qual é a sua lembrança preferida de mim? É... quando você fez permanente. Essa é a sua lembrança preferida? Que constrangedor! Você ficou bonita. Ah, eu fiquei igual uma samambaia. Chorei durante uma semana. Eu sei lá. Achei que você parecia a Whitney Houston. Eu acho que é veado. Você acha que é venenoso? Provavelmente. Onde será que tá todo mundo? Vem cá, depois da faculdade. Você odiou morar comigo? O quê? Vai lá, solta o verbo. A gente nem ficava junto. Não, foi divertido. Você voltou pra casa. Foi, porque o Cookie tinha pulgas. Tá, mas eu matei elas. Elas ainda estavam lá. Sem falar que ele ficou preso no alçapão. Tá, tudo bem. Eu admito, aquele lugar era um lixo. Mas é que eu achei que morar juntas seria... Idiot.